Oi meninas aqui do canal, é com muita felicidade que eu venho trazer esse vídeo, um vídeo que eu tanto esperei, tanto sonhei e hoje eu vou mostrar pra vocês fazer o tour aqui da loja que ficou linda, tá maravilhosa, nem eu esperava esse resultado eu esperava algo mais simples, mas ficou tão lindo que Deus é maravilhoso e Ele nos honra toda hora eu tô muito, muito feliz de poder mostrar pra vocês também a minha conquista, o meu sonho, que era a minha loja e hoje tá concretizado e ontem foi a inauguração, não consegui gravar pra vocês porque foi muita correria mesmo, eu consegui deixar a loja pronta já era na parte da tarde, então depois eu tive que atender então eu não consegui gravar, mas eu vou fazer um tour pra vocês e agora eu vou começar a gravar mais pra vocês aqui na loja, tá? Gente, começando aqui pela frente, a frente não tá acabada, mas o Lucas vai fazendo a frente aqui ficou a minha vitrine, que eu ainda não coloquei a porta de vidro, mas vou colocar aqui ficou as minhas manequins, ó, ficaram lindas aqui na frente você já vê essa arara de cara, né? e aqui ficou todas as blusinhas que eu trouxe, novidade, olha vou mostrar mais de longe deixei essa arara mais comprida aqui, que eu acho que é de 2 metros ou é 1 metro e meio, na verdade deixei essa aqui com as blusas aqui, ó, minhas manequins por trás, né? que é a minha visão pra rua deixei as duas manequins aqui coloquei a arvorezinha que vocês viram essa cadeira tá aqui porque tá segurando a árvore porque venta muito, como não tem a porta de vidro aí ela cai nesse lado daqui, ó perto das manequins eu deixei a sarara só com calça, ó aqui é só calças, jeans aqui tem calça de tecido e aqui atrás, ó aqui eu deixei saia mais longa, vestido longo macacão esse é outro macacão lindo que já vendeu outro que tinha dessa cor no macacão mas já vendeu esse aqui é um vestido, ó inclusive tá amassado e aqui temos dois vestidos não, um macacão branco e um vestido na cor gelo pra final do ano eu deixei aqui essa arara, ó inclusive tem um cabidezinho ontem vendeu bastante dessa arara que eu coloquei promoção aqui, qualquer peça daqui de cima é 10 reais aqui na loja e qualquer peça aqui de baixo é 20 reais olha isso coloquei blusinhas de tule coloquei cropped, ó de renda cropped, cropped tem essa blusinha tem esses croppedzinhos, ó qualquer peça aqui 10 reais, gente, ó croppedzinho blusinhas tule, tem muito tule tem esses também aqui na loja, ó qualquer um 10 reais tem ele no branco e tem ele no preto, ó blusinhas de 10 reais tem umas blusas de manga aqui também que é 10 reais saias tem muita coisa vestidos, shorts olha isso aqui embaixo também tem bastante coisa ó, tem cropped blusas, cropped blusinhas a 19,99 tem essa blusa linda saia de suede short saia tem muita, muita coisa olha, saia saia mais comprida temos macaquinho também aqui de 19,99 e é isso aqui do lado da arara de blusa eu deixei essa arara aqui pra short, ó e aqui eu coloquei todos os shorts aqui eu tenho um short de novidades short que já tinha aqui na loja que sobrou short de tecido olha shortinho de tecido com cinto saia e depois do short eu coloquei aqui porque fica mostrando aqui embaixo, ó a nossa jardineirinha olha peguei branco pro Réveillon olha essa que linda branco tem esse modelo aqui também, ó que tá lindo esse modelo que é de sainha, ó esse aqui no preto que é lindo a gente já vendeu dele e tem esses vestidos aqui maravilhosos olha isso tem ele na cor vinho também ó e olha essa corzinha que linda no rosê tem vestidinho olha olha esse mais comprido mais estiloso e temos o nosso famoso cardigan que já caiu um ali ó os cardigan eu trouxe gente, de novo e aqui tem essas sainhas e short e a visão gente deixa eu mostrar pra vocês assim, ó as arara aqui do lado e as outras aqui lembrando que os meus balcões o meu balcão de atendimento não chegou e nem o balcão que eu vou colocar aqui no meio tá então vai chegar de hoje pra amanhã e eu faço um vídeo pra mostrar pra vocês quando chegar olha essa parte aqui como ficou linda aqui é a parede que eu mandei fazer do provador de gesso eu comprei mandei fazer isso aqui olha que lindo pra colocar logo da loja aqui embaixo eu comprei esse puffzinho mas depois eu vou comprar duas poltronas pra mim colocar aqui, olha bem linda que é roupinha que já tá vendida coloquei o meu tapete e ficou essa visão de frente com a loja assim que você chega essa parede aqui eu fiz de 3D que foi o Lucas que fez, ó o teto ficou maravilhoso e olha isso de fundo tem essa parede do provador com essa aqui branca que dá um destaque aqui essa partezinha ainda falta colocar a porta gente então ignorem olha a minha parede essa parede é feita de cimento queimado olha que linda deu um contraste muito bonito minha parede 3D e aqui nada mais nada menos que o meu provador lindo maravilhoso essa cortina a minha mãe já tem em casa olha então gente chegou o cliente e eu fiquei parar olha assim ficou o meu provador coloquei essa cortina uma cortina que a gente já tem em casa então eu aproveitei ela e ó meu provador ficou assim comprei esse tapetinho preto pra deixar aqui pertinho do provador mas ficou bem pequeno vou comprar outro maior e aqui ó ficou espelho em cima um ventilador porque aqui é muito quente então ficou assim o meu provador achei que ele ia ficar pequeno mas não ficou tanto não então aqui já tem umas coisinhas que tá vendido aqui é coisa vendida aqui é um vestido que eu acabei de vender e ali é a cabeça da maniquim que eu acabo de colocar no lugar ali meu famoso banquinho porque quando não chegou meu balcão eu fico nele aqui a arara tá acabando tem bastante tem pouquinha coisa já vendeu bastante e aqui tá assim vendi a roupa então troquei ali a roupa do maniquim que eu tinha vendido ó deixa eu mostrar um pouquinho aqui como que bonito troquei a vitrine olha que linda lindê aqui é o macacão preto olha minha arvorezinha de natal e está assim então gente esse foi o tudo já tô aqui com o cabelinho amarrado porque está tão quente dá pra ver né olha isso e espero que vocês tenham gostado gente ainda não tá completa porque ainda falta o meu ali o balcão do centro e o balcão de caixa então eu vou fazer outro vídeo assim que chegar pra vocês mas espero que vocês tenham gostado ficou linda minha loja e se vocês quiserem tiver opções de vídeo pra mim fazer curiosidade e tal que vocês queiram ver melhor vocês me falam tá que vocês tenham gostado e aí Obrigado.